Mas, Walter, eu quero entender justamente isso. Não detalhes ali da tua negociação, mas a tua chegada aqui. Qual foi a tua impressão sobre a cidade? Como é que tu foi recebido? Como é que foi, meu irmão? Cara, foi... Eu acho que foi... Tipo, isso é estranho, cara. Primeiro... O Vinícius foi te receber no aeroporto? Onde é que foi ele? Foi o presidente. Foi o presidente. Cheguei com moral. O Vinícius só comprou uma passagem. Tipo assim, foi... Não sei que foi o Vinícius primeiro que me mandou uma mensagem no Instagram. Pois é, cara. Isso foi uma loucura. Tu mandou uma mensagem pro cara no Instagram. E o presidente tinha me mandado uma mensagem, cara. Eu não tinha olhado. Eu não sei que naquele momento eu não olhei a mensagem. Ele errou. Errou. Foi no vice. Ele errou. Foi no vice. Aí eu não olhei a mensagem do presidente, cara. Ah, beleza. Não vi, não vi. Não vi. Juro que eu não vi. Não sei o que é que tava chegando mensagem. Eu não vi. Aí eu vi isso. Ah, eu falei. Vamos embora, pô. Terminando aqui. Nós trocamos meses de áudio, né? Foi meses de áudio. Então, como é que é essa negociação? Desculpa, Walter. Tu é um cara já profissional e já participou de outras. Mas o Vinícius me parece que não. Cara, eu não sou do futebol, sabe? Como é que foi essa tua negociação? Tipo, eu sempre fui do futebol. Mas eu, quando eu entrei no Pelotas agora, eu, tipo, o futebol é de quem está no futebol. Do Roger Bauer, do Felipe Miller. Que são pessoas que a gente chamou pela identificação pelo Pelotas. Os dois jogaram no Pelotas. Tem experiência no Pelotas. Só que nós achávamos que dava pra fazer essa loucura. E o Rodrigo falou, cara, nós tínhamos que chegar no Walter. Eu digo, ah, o Walter é massa de chegar, mas como é que vamos chegar? Vou mandar um... Aí tava, pra variar, tomando uma gelada lá no cassino. Pelo Pelotas. Pelo Pelotas. Claro, trabalho, pô. Não, verão. Sempre vazão da torcida do Pelotas, claro. É, pelo Pelotas. Bebendo pelo Pelotas. É, pra afogar as mágoas, que muitas vezes acontece. E aí nós tava lá, e eu mandei um Insta pra ele, mas não chegou. Aí eu pensei assim, ó, até ele visualizar, eu vou fazer outros contatos. Porque a vida é relação, né, cara? E aí eu mandei pra contatos da Gaúcha, da Band. E quem me conseguiu o contato dele é um amigão meu, um compadre, na verdade. Fui padrinho de casamento. É o Júnior Maiká do Bairrista. Ah, sim. Então eu trouxe ele pra Pelotas pra ele fazer um evento, ele acabou conhecendo a esposa dele, a Helena, mãe dos filhos dele. Caraca! Então a vida é assim, é. Massa! E aí eu falei com o Maiká, e o Maiká falou com o contato e me botou o Walter e o presidente do Afogados. Que ele tava jogando no Afogados. Do Afogados, né? E aí eu mandei mensagem pro presidente, e aí o presidente em seguida já me respondeu, o Walter não, dizendo que tinha que mandar um dinheiro pra eles, umas coisas. Os caras não sabem a realidade, nós não temos. Aí tá, então tá, obrigado, presidente. Ah, mandei o presidente, já morreu. Aqui não deu. É, não deu. Aí o Walter me respondeu. Aí eu expliquei pra ele, ó cara, a realidade desse valor, as coisas nós não vamos conseguir, mas vamos, vou tentar. Aí também esse convencimento do futebol, que pra mim é muito novo, com a comissão técnica antiga, não conseguimos vender o Walter, eu, Vinícius. Entender o projeto, Walter. Entendeu, é. E eu montei um projeto pra ele, eu e o Rodrigo, a gente apresentou pra ele, pra que ele suba o Pelotas, pra que ele jogue a primeira divisão com a gente, e aí ele vai escolher se ele quer encerrar a carreira dele, se ele quer seguir, depende do desempenho dele. Ele já chegou aqui, já emagreceu, já fez os meus caras. Olha a vida, pai. Nesse período aí eu só engordei. Cara, as pessoas não sabem. O Walter não tem que treinar, ele tá lá na bicicletinha, lá no turno inverso, então tá focado. Mas é igual que eu falei, como vê, eu conheço a grandeza do Pelotas. Eu falei primeiro, eu conheço. Olha os guris comemorando lá no fundo. Olha os áudios, pode subir, nós vamos largar esses áudios aí. Eu falei, tem um, e pá, velho, ia ser um prazer imenso eu jogar aí. Isso é um prazer imenso e voltar pro sul de novo depois de muito tempo, né? A última vez foi 2010, olha com que tempo. Ele tem uma filha aqui em Boca Alegre, entendeu? E minha filha também, tipo assim, por isso que eu falo de novo. Tá mexendo com o teu psicológico, né? Tudo tem o seu momento, sabe? Tudo tem o seu momento e minha filha me cobrando muito, pai, que dia que você vai vir pra cá me ver e eu, pá, e na hora, eu falei, ah, agora eu vou matar uma. Duas cobras é o fim da data, só. Até o aniversário da filha era perto de um cara, vou te mandar a passagem agora, vamos resolver isso.